Olá pessoas, eu sou o Eli Pipocas e falo da Band2Man. Dessa vez não trago música, mas trago a Sandra Mateus. Obrigada. A Sandra Mateus é uma autora angolana que vive em Angola e que tem duas obras já editadas. A primeira eu não me conheço e sei que a segunda vai me ensinar muito a falar em público. Principalmente para falar com vocês aqui no podcast, porque é a minha grande dificuldade. Como estás, Sandra? Eu estou bem, obrigada. E já agora obrigada pela oportunidade de estar aqui no palco do Band2Man. Obrigada. Sim, olha, antes de começar a falar com a Sandra, só para terem noção, foi-me mostrado o trabalho da Sandra em 5 minutos. E eu tenho uma agenda muito aportada. Disse quem é essa jovem. E lá, manda vir. Acabou. Manda vir. Ela chegou no meio de uma entrevista que eu estava a fazer com uns rapazes que fazem música. Pá, explicou-me um bocadinho quem é ela e lá, e se eu fiquei encantado, vocês que são pobres mortais também vão ficar. Conta-nos um bocadinho quem é essa Sandra, a menina, a senhora. A Sandra, a Sandra é Sandra Matheus, não é? Eu sou autora. Estudei Ciências da Comunicação, a saída final é Cinema e Televisão, mas a base do curso toda é Ciências da Comunicação. Na altura, podíamos escolher entre Jornalismo ou Cinema. Eu sempre fui muito apaixonada pelo Cinema e acabei por escolher isto. O primeiro livro é sobre som no cinema. Eu, por acaso, gosto muito de som também. Foi a minha monografia de final de curso. E na altura, algumas pessoas aconselharam-me a publicar, porque acharam interessante. Eu falo um bocadinho sobre a importância do som no cinema, que é nós vemos um filme, e agora vou fazer uma pequena resenha. Nós vemos um filme e estamos muito alucinados com os atores, com o realizador. Se você for ao cinema, há de ver um post e é filme de... Não estou agora a tirar mérito ao realizador, não é por aí. Mas a produção da Mava, a produção disto e daquilo. No final, pouco ou nada se diz sobre a parte toda do som. E se formos a fundo, na verdade, quem nos mexe com as emoções é o som. São os profissionais do som. Esqueça, meu amigo, não há aqui outra coisa. São os profissionais do som. O que define o género de um filme é o som. Nós conseguimos perceber que isso é um comédia, causa-nos algum arrepio ou terror pelo som. E eu tenho num livro, coloco alguns exercícios, que fazem-nos, de alguma forma, refletir sobre o efeito do som sobre as pessoas. Que é fecharmos os olhos e íamos acompanhando o que roda no filme. Não são as imagens. A imagem tem a sua importância, mas é muito mais o que acontece com a nossa memória auditiva. Faz-nos lembrar um bocadinho, no meio do século XX, as novelas da rádio. Sim, também tinha as novelas, mas ali não tinha o elemento visual. Sim, sim, era tudo só. Há um exercício que eu podia agora fazer, que era... Há músicas que nos lembram pessoas. Não sei se isso acontece contigo. Fiz com algumas pessoas e... Há músicas que eu ouço e lembro-me de alguém. Porque a música tem essa propriedade, arrasta um momento. Hoje em dia fala-se muito sobre fotografia. Sim, é verdade. Mas a música consegue gravar um momento, naquela sincronização e trazer-nos para o que estivermos a viver. Isto é fantástico. E pronto, a publicação do livro foi mais pela necessidade de partilhar esse sentimento de... Pessoal, vamos valorizar mais o som no cinema. Vamos valorizar a... E eu preferi referir som porque não faço referência apenas à música. Mesmo tudo o que for, são ruídos, falas, é tudo. E pronto, este foi o primeiro livro que tem a ver com o cinema. Pouco tempo depois, publicamos com a editora o networking. Também tem a ver com a comunicação. Na verdade, estamos aqui agora a conhecer pessoas, a avançar, criar sinergias para avançar os negócios, relações profissionais. E agora o manual de oratório, que é específico mesmo para a comunicação, para falar em público. E te veste alguma base para preparar esse manual? Ou é com base também no teu conhecimento? O manual... Eu até agora escrevo ensaios, que é uma junção de pensamentos críticos e desenvolvidos por mim. E um bocadinho de pesquisas que andei a fazer sobre o que acontece, sobre o que já foi escrito. Portanto, é essa mistura. O manual de oratório é resultante de solicitações. Eu dou formações para falar em público. E vários formandos apresentaram uma... A inquietação de não ter algum manual que explicasse da mesma forma que eu explicava na sala, nos centros de formação. E até faço referência a isso no livro. Portanto, depois de várias solicitações, achei necessário publicar. Ao contrário dos outros dois livros, este livro não foi uma iniciativa minha. O conteúdo foi elaborado por mim, foi produzido por mim. Mas o ser publicado foi mais uma solicitação das pessoas. Olha, nós precisamos de um manual sobre isto. Nós precisamos de um manual sobre isto que você está aqui a dizer em sala de formação. E como é que eu, que tenho muitas páginas do Word guardadas, tenho quase quatro livros em casa digitalmente, transformo em Angola aquilo numa compreensão física? É numa coisa física? É fácil, é difícil? Temos quem faz isso? Porque eu, pessoalmente, a maioria das coberturas que eu faço de edição de vídeos, são feitas pela Chiado, ou pela Lego aqui em Portugal, de pessoas de Angola que vêm para Portugal para darem vida a sua obra. Como é que tu, em Angola, acho que os dois livros foram editados e lançados lá, ganham vida a partir de Angola? Bom, é uma questão. Eu não acredito que tenha algum mal em falar isto. Em Angola há muita coisa que acontece, mas não se tem informação. E a falta de informação é um problema muito grave. Ou seja, existem várias editoras. A questão é que as pessoas que têm essas originais em casa, guardadas no computador, em formato digital ou não, não têm um contato com a editora. E quando tentam um contato com a editora, grande parte das vezes não têm muito sucesso. É complicado. Há também a questão do conflito. Não é conflito, mas é uma pequena situação entre a nova geração de autores e a antiga geração de autores. Os mais velhos acham que os jovens não andam a escrever e se escrevem, escrevem mal. Nós também não se expõem a ler o que a gente anda a escrever. Agora estamos já inserindo um dos mais novos. E pronto, e os mais não estão ali a lutar. Mas a pergunta que se coloca é, se ninguém analisa, por exemplo, o teu original que estava a guardar-te, o que acontece? Como é que ele consegue ver se você sabe ou não sabe escrever? Se você realmente partilha ou não? Nós agora conseguimos ter algum feedback. Graças a Deus as coisas estão a correr muito bem em Angola. Mas porque, quando comecei a trabalhar com isso, tive portas abertas e consegui... E sempre trabalhei muito com networking. Portanto, consegui contatos com críticos, com pessoas que trabalham na área, que deram um feedback e ajudaram-me a crescer também. Mas não é que seja uma coisa difícil de fazer. É mais o acesso à informação que não é funcional. Não há informação sobre quem e o teu contato está para publicar na minha vida. Ok, ok. Mas existem muitas editoras em Angola? Agora sim. Agora já existem muitas editoras. Eu sou do tempo da Associação dos Escritores Angolanos, ali entre a escola de 9º de Maio e atrás. A União dos Escritores Continua a existir. Por acaso, conheço o responsável daquilo. Continua a existir a União dos Escritores Angolanos, mas... Eu não sei se tu me ia dizer isso, mas não é uma boa proposta para se começar. Que a União dos Escritores Angolanos é uma entidade já um bocadinho mais avançada, percebe? Quando a gente está a começar, o ideal é começar... Isto é como as empresas. Imagina que vais começar a tua atividade profissional. Tu começas num grande grupo, é bom porque estás associado a grandes pessoas, mas eles já não têm uma dinâmica funcional para te ensinar. Portanto, tu aprendes. Na verdade, tu segues o rumo dos outros. Eu aconselho sempre as pessoas a começarem nos pequenos grupos e depois a apresentar-se aos grandes. E eles vão querer trabalhar contigo porque viram o que tu sabes fazer. E isso acontece até com mecânicos, vá. Entre unir-se a uma grande empresa de carros e uma pequenina, uma oficina pequena, eu sugiro que tu unas à pequenina, que ali vais aprender coisinhas simples que fazem toda a diferença na altura de apresentar o teu trabalho. E o mesmo acontece com muitos livros. É um caminho a fazer, sim, é um caminho. Mas não é... Eu, Sandra, não aconselho por aí porque existem outras livrarias que são muito mais acessíveis, que respondem muito menos num período de tempo muito mais curto e que, de alguma forma, apresentam-lhe soluções viáveis para aquilo que nós estamos a fazer agora. O mundo está muito mais dinâmico. O que nós, jovens, fazemos não é o mesmo que se fazia há algum tipo de atras. Percebes? Portanto, nós precisamos que alguém oiça ou leia o nosso conteúdo e nos diga olha, você pode melhorar isto, pode fazer isto, pode fazer aquilo. Sentamos o próximo mês. Se você for a um grande grupo ou se tu fores a um grande grupo, o que vai acontecer é que... Ou vai ter a mesma avaliação e vai falar num prédio. Isto não está bom. Sim, é simples. Isto não está bom. Não, não dá. Não tem aqui a olhar. Próxima semana, próxima. Não tem nada disso. Isto não dá. Não é funcional. E isso mata sonhos. Principalmente, estes trabalhos artísticos precisam mesmo de algum feedback positivo. Porque muita gente deixa aqui para fazer bons trabalhos por causa de um feedback no meu título. Ok, ok. Agora, o livro tem quanto tempo? Vista quanto tempo? Sei que agora estás a trabalhar aqui na promoção do livro na Europa, já? Sim, sim. O Manual do Oratório foi publicado agora, em Outubro deste ano. Sim. Este mês, como as coisas estão a correr bem em Anual e já começo a receber solicitações também daqui de Portugal, pronto, começámos a minha equipa e começou agora a fazer aqui um trabalho para se distribuir também o livro. No sentido de conseguir dar acesso às pessoas. trazer o teu manual aqui também para os povos europeus que nos estavam a falar. Sim, eu não posso dizer que tu és o outro. Não, sou eu que estou a falar, não és tu. Não se preocupe. Sou eu que estou a falar. Sou eu que estou a falar. Sim, para os queridos europeus. Trazer aqui uma jante maravilhosa da Europa. Sim, assim já ficamos. Ok. E como é que, tipo, qual a tua dinâmica como jovem? Imagina. A tua dinâmica como jovem? Tens tempo para te divertir, tens tempo para ir à balada, vês muita Netflix, és daquela tipo de pessoa que estudou cinema, barra comunicação, que vai aos cinemas todas as quintas-feiras, que não perde uma estreia. Ou curtes, sim, senhora, cinema, mas não há tempo para viver sobre o cinema e estás mais focada, tipo, no ensino da comunicação. Assim, eu sou o tipo de pessoa que não segue muito padrões. Portanto, toda a gente, os meus amigos que estudam cinema, ninguém perde uma estreia. Eu sou o tipo que perde estreias. Eu vou ao cinema quase todos os dias, porque eu gosto muito de filmes. Eu vou ao cinema, depois vejo filmes em casa, vou trabalhar e depois vejo filmes. Antes de trabalhar, vejo filmes. Portanto, tenho sempre que ver filmes todos os dias. Mas a estreia não tem um significado. Mas há aqui uma necessidade de realizar algo. As estreias em Angola, não sei se são iguais às estreias cá. Em Angola, as estreias é uma conclusão muito grande. A gente sentava na escada, principalmente filmes da barra, pronto, aqueles que toda a gente está à mesma espera. Então, acaba por traumatizar um bocadinho aquele que só quer ter uma experiência de cinema. Eu fiquei traumatizada. Eu já assisti a estreias, tipo lá sentada no degrau, paguei o bilhete e estou lá sentada no degrau porque as cadeiras estão cheias. Como é que isso encheu? Há um limite de vendas. Mas pronto, um bocadinho estou organizada, distrações estou um bocadinho. E afastou-me do conceito de ir à estreia. Mas eu, obviamente, não vejo hoje. Vou ver a próxima semana. Entretanto, hoje vejo um outro. Mas sim, sou muito ligada a filmes. Não vou à balada, não é por falta de tempo, é porque não gosto muito. Eu gosto de viajar, gosto de filmes, gosto de viajar, gosto de viajar de carro, gosto de viajar de motorizadas, gosto de sair. Acho que é mais a ideia de estar a sair porque eu nem gosto de chegar, eu gosto mesmo do caminho. Não sei se consigo fazer-me entender aqui. Eu lá na estrada, geralmente de carro, viajo no penduro. E é sentir o ar, é entrar pela janela, conversar com alguém, a música, a tocar. Portanto, é o caminho que me agrada. Até podemos chegar num lugar mais agradável ou não, mas é o caminho que deixa-me de alguma forma mais feliz. E pronto, o tempo. O tempo é uma questão muito relativa, que eu acho que é um dos espécies mais importantes na vida. Então, quando quero fazer alguma coisa, eu sempre arranjo algum tempo para fazer. Então, tem muito a ver com o que eu quero e não quero fazer. Por exemplo, o que o Diário agora diz, eu não tenho tempo para a balada, mas na verdade, eu tenho tempo para a balada, eu não gosto. falaste de viagem, de carro e ar fresco. Eu sou uma pessoa muito cidadina. Eu adoro presos, estrada, e sou o tipo de pessoas que dizem ah, temos que construir aqui uma situação ao vento. Está bem, pinta e eu passei, e é verde. Eu sou essa pessoa. Já percebi que tu és natureza, ar fresco, pássaros, sons, essas coisas todas. Conheces Angola toda ou estás ainda para descobrir? Estou a conhecer Angola toda. Eu sou do mato. Eu costumo dizer que eu sou do mato porque eu gosto do mato. Eu gosto de pisar na terra. Eu vivo na cidade, infelizmente, porque a dinâmica de trabalho obriga que eu vivo na cidade. Mas, eu gosto de, quando viajo, gosto de tirar das chinelas e tocar com os pés no chão. Sabe tão bem, sabe tão bem, subir numa árvore. É uma coisa, eu sou merdudo. Eu gosto de dizer isso, eu sou do mato. Os prédios fazem-me confusão, ver edifícios grandes, grandes autos. Não sei também se é algum vício por estar a ver isso todos os dias. Mas não é aquilo que o meu sonho de consumo é o quanto tiver dinheiro, quando vender muitos livros e tiver algum dinheiro que dê para fazer isso. Por favor, compre os livros. para ajudar no meu sonho, pronto, é comprar uma casa assim à beira de um lago, uma casa banca, afastada de tudo e de todos, ficar lá com o amor da vida sem contrato, em algum momento, não é? E escrever o meu correto. mas longe de prédios, de fumos, dizem aquilo, é mesmo ao pé do lago com pássaros e essas coisas. Tem um bocadinho assim, abstrato dizer, mas é o meu sonho de consumo. Eu entretanto, não conheço angola inteira, ando a tentar conhecer angola inteira, já vou numas 12, vá, 10, para mim, são nós ou menos, mas vamos chegá-la. O livro também ajuda muito, que às vezes tem que viajar por causa do livro. Sim, também ajuda muito. Exato. Agora, voltando aqui na dinâmica do teu último livro, técnicas que eu, que me acho uma pessoa disléxica, que há mil frases que eu não consigo falar rápido, como é que eu, que sou, pela minha profissão, quase obrigada a falar em público e falar com pessoas, posso treinar formas de falar melhor em público? Boa, este livro é tipo uma formação em formato de papel e eu fiz de forma intencional. Ele começa com uma pré-análise, uma pré-radiação. Tu, Ed, pegas no livro e o primeiro exercício que tenho é colocares uma câmera a filmar e fazestes uma pequena apresentação. O tema da tua escolha, a posição da tua escolha, o que tu quiseres, o que tu sabes até agora, como disseste, no momento em que te encontras, fazes uma filmagem de 5, 2, 3 minutos e depois analisas aquilo. Vais ver o que gostas e o que não gostas. Mas o que gostas não é em termos de olha, estou bonito, não estou bonita, é que tu achas que passas a mensagem. Porque a comunicação é muito isso. A meu ver, a comunicação é só passar uma mensagem. Não adianta eu estar a falar um monte de palavras bonitas e conhecer a gramática, a língua portuguesa como deve ser, se ninguém me percebe. pelo menos esta é a forma de olhar para a comunicação. Eu penso igual. A comunicação tem muito mais a ver com o que os outros recebem do que a beleza que eu coloco aqui deste lado. Então, o exercício é este, olhares para o vídeo e depois veres. Epa, acho que as pessoas vão perceber assim, não vão perceber. Ali tu tens uma noção do que tu fazes. Isto é o primeiro exercício que eu coloco no livro. Porque tu, de forma autónoma, vaste-te acompanhando com um livro. É um guia prático. Depois, dependendo do que poderás ou não saber fazer, no livro há dicas para a gesticulação, dependendo do momento, para trabalhar o olhar, para trabalhar a postura, até a própria apresentação do conteúdo que se vai expor em algum evento. E eu faço um pequeno reparo aqui. Nós, quando ouvimos falar em público, temos sempre a noção de que é tão grande auditório. Auditores das igrejas, políticos e universidades. Não, mas vê se estamos com três pessoas, estamos com clientes quatro ou cinco e já estamos a falar em público, já temos ali um público onde temos de vender uma mensagem, uma imagem. E o que é que nós vamos fazer? Há propostas e eu faço um esforço nos livros colocar as ideias que eu dei a pesquisar, ideias comprovadas por mim também, que é, e isso eu faço dizer, posso dar um feedback direto. Eu já consegui fechar negociações ou fechar projetos por causa de uma simples conversa. o projeto não estava lá, eu simplesmente falei sobre o produto e a pessoa acreditou e tu ficas lá. Não, não é o que é fácil, é a comunicação que se estabeleceu de forma eficaz e pronto, e acabou por comprar o produto e isso acontece-nos. Provavelmente esse é o problema do pessoal da Vantman, está a conseguir comunicar o produto. Está sim, está sim. Está a conseguir. isto tem muito a ver, tem muito a ver com o que nós queremos. É estabelecermos bem as nossas intenções e depois tudo o resto a comunicação vai facilitar. Sandra, eu pessoalmente, já, isso aqui não é o meu escondido, falo isso abertamente, odeio coaches. coaches. Sim. Coaches. Odeio. Tu e mais de 99,9% da população angolana, estou sempre a ver memes sobre isso, mas sim, diz-me. E estamos numa fase em que o mundo, e também Angola, está todo a consumir essa motivação. Entende? Então, pequenas pessoas que têm o dom ou que leram o teu livro, conseguem ser coaches. Não, não vou explicar o porquê. Eu não tenho, atenção, isto é importante referir. Eu não tenho nada contra os coaches. Eu tenho. Eu não sou coach. Vamos começar por ele. Eu não sou coach e não tenho nada contra os coaches. Eu sou do tipo que acredita muito em conhecimento ser necessário. Portanto, se ele estiver a agregar algum valor, para mim, fantástico. Eu gosto de camarada. Agora, há uns coaches que chegam para ali e dizem a ele, como ser milionário, mas depois ele não tem dinheiro para chegar até o local da palestra. Faz-me muita confusão. Portanto, isso nós vemos em todo lado, em Angola, aqui em Portugal, que eu já me persegui também. e isso já não é coach. São entros jovens que estão lá a fazer-se passar com o coach, porque o conceito que tenho de coach é muito mais avançado. É quase, sem querer atropelar, é quase a Sandra escreveu dois livros e vai ensinar como escrever dois livros que ela já provou que escreveu. Eu acho que, de alguma forma, o que podemos fazer é, o que podemos fazer é, o que eu faço é, as pessoas têm de ter, têm de dedicar-se um bocadinho mais aquilo que se aceia ou que contribui para o avanço da sociedade. Porque nós estamos incididos na sociedade e não tem como enganar, nós precisamos fazer com que a sociedade avance. Certo. Portanto, isto é, em qualquer área da atuação profissional, há os interusões e depois tem os indivíduos que realmente fazem. O mesmo acontece com os coaches. E não são coaches, mas há coaches que efetivamente representam aquilo que a sua atividade pede e há outros que inventam coisas para ganhar dinheiro porque há essa febre em Angola e agora... Na verdade, é essa febre. E eles estão a pagar muito para consultorias de uma hora, duas horas e, na verdade, é um artista que foi ler na internet uma coisa qualquer, não se deu o trabalho de pesquisar e analisar se aquilo funciona ou não, faz o papel do psicólogo ou não e pronto, e funciona. Mas isto são questões que precisam ser analisadas com alguma causa. Os coaches bebem muito dos seus manuais de falar em público? Eu tenho dado formações a alguns coaches. Não dou formação sobre como ser um coach, eu dou formação para falar em público. Ok. Sim. De uma forma, é toda uma base falar em público, a apresentação do coach, a postura, o que ele mostra para ser confiante. é quase ser um pastor. No outro dia, recebi uma mensagem de uma leitora, dizem-me que leu o livro, gostou muito e tudo mais e perguntou-me, Sandra, acha que a oratória resolve tudo? E eu não percebi, desculpa, ajuda-me a perceber o que é isso. Ela diz-me, ah, porque eu conheço alguém que está a passar por depressão, acha que eu posso usar algumas ferramentas da oratória para ajudar esta pessoa a ultrapassar a depressão? E ali é um perigo, que é o que eu tive a dizer-lhe. A oratória é toda muito interessante, mas há algumas ferramentas na oratória mais avançada que podem parecer manipulação. E se uma pessoa que já tem problemas com a depressão perceber que está a ser manipulada, isto é extremamente perigoso. Portanto, eu acho que casos patológicos devem ser resolvidos com médicos, com profissionais da saúde. Na verdade, a arte de falar em público é para quem quer efetivamente passar uma mensagem, não é para quem quer ludibriar o sistema e tentar fazer-se, aproveitar-se de outras pessoas, não é por aí, não é isso que a gente quer. Obviamente, ensinamos todos e cada um usa como quer a ferramenta. O bom senso e como utilizar essa ferramenta é a melhor forma de se estabelecer e também as pessoas perceberem as prioridades. As prioridades. Se tu tiveres uma necessidade e tens que pagar o coach só para aprender a resolver essa necessidade, podes estar a gastar o único dinheiro que tens e não vais ter tempo para conseguir praticar a tua necessidade. Não é? Sim. Perdoem-me todos os coaches, eu... Força, força, força. Aqui a terminar, olha, vai ter mais informações bibliográficas da Sandra no artigo que vai estar na Bantodem. Aí tem também uma foto de gira que eu vou tentar tirar. Ah, que bom. e esse podcast pode ser o início de uma parceria boa que nós vamos ter aqui com a Sandra que nós queremos mesmo, mesmo aprender algumas técnicas de falar para os podcasts. Isto aqui é fantástico. Gostas de convite? Eu não sei, agora estou aqui. Estou aqui eu por sussar, o meu nome da bandeira é que estou aqui. Mas eu realmente achei muito interessante, muito, muito interessante. Ok. Como eu sei que vocês também não têm muita paciência também de ouvir a minha voz e intercalar entre uma voz feia e essa voz gira eu vou terminar o podcast aqui. Além de ouvirem vão a Bantodem também lerem mais sobre a Sandra o que é que ela faz. Além de escrever eu disse aqui algumas coisas no início à toa mas vai estar ratificadas no texto. Não faz muito. Subscrevam a Bantodem no SoundCloud no Spotify na Apple Podcast no Google Podcast e assinem em outras plataformas de podcast. Qualquer dúvida mandem mails por geral arroba Bantodem eu sou Ed Pipocas ela é a Sandra Mateus uma pessoa que vai-vos ensinar a ler. Compre um livro dela que está aqui vai estar aqui em Portugal e pela Europa fora e já está em Angola nas principais livrarias. Estou certo? Estás certíssimo. Estás certíssimo. Até já pessoal força. Obrigada. Força. Boa noite. Boa noite. Boa noite. wella noite. é estásse Obrigado.